Cuidado quando você der a sua opinião do que você está lendo Justamente para emitir uma opinião, para não depreciar uma pessoa Ou também uma empresa que esteja relacionada com algum assunto E por último, ouça sempre as duas partes envolvidas Sempre ouvindo os dois lados, que é uma premissa do jornalismo